Antônio tem 72 anos e usa aparelho auditivo há mais de uma década. Ele conta que quando mais jovem ficou muito exposto a barulhos de festas, caixas de som, alto-falantes e foguetes. E o preço foi a surdez gradativa. Quando você é jovem, você vai nas baladas. Às vezes você fica perto do som. Às vezes atrapalhava. Ele acaba de trocar o aparelho antigo e está todo satisfeito com o resultado. Ouvir a televisão, ver os noticiários, ver as pessoas conversando. Isso é muito importante. A gente, quando é surdo, não ouve nada. A gente fica... O mundo fica isolado. Fica isolado. A fonoaudióloga, especialista em audiologia, explica que os cuidados com a saúde dos ouvidos acabam sendo negligenciadas pela maioria das pessoas e alerta para a necessidade de adotar medidas preventivas. As empresas hoje, elas precisam ter um programa de conservação auditiva onde ali elas exigem que o funcionário, o seu colaborador faça uso do equipamento de proteção individual sonoro. O uso dos fones também. Hoje a gente tem muita gente, ainda mais depois da pandemia, vimos muitos fazendo o uso do fone, seja no trabalho, na escola ou mesmo no momento de lazer. O ideal é que isso não se exceda mais de duas horas diárias, numa intensidade sempre num volume médio, para baixo. Ele explica que o corpo dá sinais. Zumbidos, chiados, dificuldade de entender o que as pessoas falam e até distração podem ser sinais da perda de audição. Se isso acontecer, o ideal é procurar um médico otorrino ou um fonoaudiólogo especializado e fazer o exame de audiometria. O que se perdeu não se recupera, porém é possível fazer a correção, pois o sistema auditivo é um sistema incrível de possibilidade de correção através das células boas, ainda que esse paciente porventura tenha, isso no caso de uma perda neurosensorial, onde o paciente teve degeneração celular. O aparelho auditivo é o principal tratamento para fazer a correção dessas perdas auditivas. Jaqueline é sócia num centro auditivo. Por aqui são oferecidos exames e aparelhos que ajudam a trazer mais qualidade de vida aos pacientes. A gente tem uma gama muito grande de pessoas ainda que nem sabem que tem essa perda auditiva. Então eu costumo falar assim, se você tem alguém na sua casa que está com a televisão mais alta, ou às vezes fica pedindo para você repetir, ou às vezes está se isolando, ele volta a ter esse convívio familiar. Então eu acho que é muito gratificante você ver a mudança de vida na qualidade de vida desse paciente também. Caio é fonoaudiólogo especialista em fonoaudiologia do trabalho. Faz visitas constantes a grandes indústrias, onde as linhas de produção barulhentas são o principal risco à saúde auditiva. Nós sempre estamos verificando na área industrial, em grandes empresas, os ruídos que ela tem. Então o que a gente pode fazer naquele ambiente para reduzir o risco de uma possível perda auditiva naqueles trabalhadores? Às vezes um ajuste, uma manutenção, uma troca de alguma peça, aí casos maiores, são alguns enclausuramentos, isso aí são tudo sugestões que nós passamos para as empresas, quando nós verificamos, analisando a documentação da empresa, que ela tem um ruído excessivo. Mas ele também alerta para os cuidados com os aparentemente inofensivos fones de ouvido para ouvir música. E explica que nada adianta cuidar da audição no trabalho e se expor aos riscos nos momentos de lazer. O uso do fone de ouvido, da MP3 player, um dos grandes causadores de perda auditiva. Por quê? Porque o som fica dentro, bem colado no ouvido. A intensidade sonora é muito forte, chega a 100, 110 decibéis, alguns equipamentos. Então isso é muito prejudicial, não só a forinha de ouvido, mas sons automotivos, entre vários sons secretivos que a gente vê atualmente.